Siga ali pessoal, eu sou o Felpudo e estou aqui novamente às 3 horas da manhã dentro da casa abandonada Pra gente assistir o filme do Almangue Us, tá bom galera, do Almangue Us aqui às 3 horas da manhã E você sabe quando a gente tá assistindo os filmes da Pipa, do Cartoon Cash, do Siren Head, do Luluca Vários filmes que a gente tá assistindo aqui dentro dessa casa Ai galera, não tá sendo coisas legais porque tá muitas coisas estranhas acontecendo aqui, né Lembrando Oxi, a porta Que isso? Lembrando galera, que eu tô assistindo esse filme aqui às 3 horas da manhã Então vocês precisam muito comentar agora Hashtag 3AM, tá bom? Porque a gente traz mais vídeos se vocês pedirem e se vocês deixarem bastante like, tá bom? Eu sou aqui com o meu celular pra gente começar a assistir filme do Almangue Us, tá bom? Mas esse filme aqui não é normal, é de terror É de terror porque, não é de terror né galera, mas é um filme meio que assustador Aliás, essa casa aqui é assustador, né Ai galera, eu acho que eu vou até mudar de lugar Eu vou assistir aqui nesse quarto não Porque quando eu assisto nesse quarto, acontece coisas muito estranhas Então eu vou pegar esse banquinho aqui Vou pegar esse... é puff, é puff, puff Que fala galera? Não sei se tem que cuspir agora Mas deixa eu tentar pegar ele Ai, deixa eu tentar pegar ele Ai, deixa eu tentar pegar ele Ai Ui Aqui, beleza, peguei e vou tentar levar pra cozinha galera Aqui, beleza Ai gente Ai gente assistiu Aqui ó Aqui ó A gente assistiu Beleza, tá ótimo A gente vai assistir o filme do Among Us Aqui, todo mundo junto, tá bom? Eu vou sentar galera Meu cabelo descabelado aqui Não percebe isso Mas calma galera Já deixa o like Já se inscreveu com o dedinho Se você ainda não fez isso Você faz isso agora E também Gente galera Ativa a notificação Porque tem dois vídeos no canal todos os dias Às 11 horas da manhã E às 6 horas da tarde, tá bom? Olha, estou aqui com o meu celular, né Oi galera Estou aqui com o Among Us Vem certinho Bora ver Bora começar galera Bora começar Eu tô falando pra vocês Nunca assista Mas você Teria coragem de entrar nessa casa aqui Por 10 mil reais Nessa casa ou nada? É, é claro, né Tem que ser às 3 horas da manhã Tem que ser de noite Teria coragem? Fala assim Eu tenho coragem Comenta agora Coragem galera Ou por 10 mil não Por um milhão só Ai não sei galera Enfim Bora começar A animação De Among Us De terror Eu não gosto disso galera Eu não gosto disso mesmo não Mas ok Ó, eu vou ficar atento A todos os sons Que essa casa Que essa casa tá pra fazer, né Ó Tá, tá ali um botão De colocar aquela O verde tá ali Ai gente Qual será o impostor? Por favor Quem será o impostor aqui? Ó, eu posso fazer uma armadilha Aqui na casa Na casa, né Abandonada Pra gente pegar o Among Us O impostor do Among Us Tá bom? Você quer que eu fale? O que eu faço galera? Eu vou cá ele aqui Tá O amarelo ali Que tá remendendo os fios Tipo, todo mundo tá fazendo Uma tarefa galera Todo mundo tá fazendo Uma tarefa deles e tal Eu quero saber qual que é o impostor Se talvez o impostor Apareceu o impostor Eu acho que é o vermelho galera Porque o vermelho é sempre o impostor Ou aquele azulzinho Que é o oceano, né Ai galera, se você gosta de Among Us Mas comenta aí bastante Among Us Quem comenta? É o preto galera É o preto que é o Oh! Ele pegou a vente Ele pegou a vente E sabotou a luz Apagou a luz Nooo! O que que é isso? O que ele fez com o azul galera? O verde do montido Agora também Gente Isso tá muito Muito forte Com rosa Ele tá tipo Caçando todo mundo mesmo Corre, corre Corre, ciano Corre, corre Eu acho que tem alguma coisa Calma aí Eu vou continuar assistindo Olha essa faca Foi em direção ao oceano Galera Ele tá arrastando o oceano Pra tipo Pro matador Com machado Ai Que que é isso? Caramba Quem foi que criou Essa animação? Eu não tô gostando De assistir isso Calma aí Tem alguma coisa ali Calma aí Amor Calma aí Calma aí Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Alguma coisa Ela bateu na janela Não é possível Galera Alguém Alguma coisa tava na porta Mas eu vou tentar gravar por aqui Ah não Aqui tá Aqui tá fechado Aqui tá fechado Aqui tá fechado Galera Vou tentar ir lá pra porta Pra gravar pra vocês Deixa eu ver galera Tem que ir pra porta aqui Se aí eu conseguir vir pra porta E gravar pra vocês Assim é muito mais fácil A porta aberta Galera A porta abriu Eu vou fechar Eu vou fechar E se o impostor tiver aqui O impostor Tá galera Tá gente Tem que lembrar Que o impostor É o Among Us pretos Tá bom? Oxi Tem barulho de vento De ventoinha Calma aí Cê viu? Sabe quando o impostor Eu vou pegar a ventilação Eu acho que tá Acho que ele entrou na casa Deixa eu ver Olha isso Galera A janela tá um pouco aberta Eu acho que o Among Us Foi impostor Eu acho que o Among Us Acabou de entrar na casa Pela Ventilação Pela janela Vamos sentar no barulho Na portinha abrindo Tá sentando barulho? Tá sentando barulho galera Deixa eu ver Mano Galera Tem alguma coisa ali fora É sério É o seguinte Deixa muito like Pra ter continuação Nesse vídeo aqui Eu quero que vocês comentem Muito A hashtag Among Tá bom? E eu vou agora Tentar correr pra casa Ou na verdade Eu vou ficar aqui Porque o Among Us Depois tem entrada pela janela Ah não Eu vou ficar Vou fechar a janela Galera Eu vou fechar aqui Vou fechar A ventilação né Que ele entrou Aqui galera A ventilação Que ele entrou Beleza Se ele entrou por aqui Eu já fechei Tá bom? Se ele entrou por aqui Eu já fechei Ele não vai entrar mais Ok galera Deixa muito like Pra ter continuação Se inscreve no canal E lembrando que aqui Tem vídeo todos os dias Às 12 da manhã Às 6 horas da tarde E agora eu vou embora Vou ter que sair correndo daqui Galera Se puxa Tá bem na frente Sai na frente Oxi Tchau galera É nóis Valeu Valeu Eu fui E corre Eu pudo Corre Tchau 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 Tchau